Oi gente! Hoje vamos de ideias para vocês fazerem e faturarem no dia dos namorados, tá? Lembrando que eu vou dar a opção pra vocês, vocês podem se inspirar, fazer as alterações aí que vocês acharem melhor e vou dar a ideia também do que eu pensei em fazer pra vender nesse meio, tá? Eu não sei se eu vou conseguir trabalhar no dia dos namorados por conta da gravidez, mas eu quero tentar gravar pro canal pra vocês várias ideias do que eu vou dar e quero também deixar no catálogo, né? Porque muitas coisas do dia dos namorados a gente pode fazer no decorrer do ano, pra aniversário de casamento, aniversário de namoro, então eu quero fazer, tá? Então vamos começar! A primeira coisa que eu vou mostrar, que eu vou falar pra vocês é o tal do cake board lá com o fundi, que isso já tá, se eu não me engano, desde o ano passado. Começa sempre no dia das mães, né? Mas eu acho que fica mais legal no dia dos namorados, porque é um tempinhozinho, friozinho. Então eu acho que combina mais no dia dos namorados, tá? Eu encomendei já o cake board em formato de coração, no tamanho 25x25, pra poder caber na caixa da cayambá que eu comprei e vou entregar o fundi ali. Lembrando que, gente, fundi não adianta vocês fazerem brigadeiro em ponto de enrolar, em ponto de recheio, precisa ser um recheio mole, tá? Senão a pessoa não vai conseguir fazer o fundi, entendeu? Então, assim, se chegar no dia dos namorados agora e eu for vender, eu tô pensando em colocar o coração lapidado, né? Vazio no cake board e colocar à parte, num pote normal, a cobertura, entendeu? De forma que seja uma cobertura mole, que a pessoa não tenha que esquentar em micro-ondas, nem em panela, nada disso. Até porque se a pessoa esquentar e depois colocar no cake board, no coração lapidado, né, que é o potinho, ele vai derreter, não vai dar certo. Então, eu tô querendo fazer um brigadeiro bem molinho e fazer nessa circunstância pra vocês. Quando o casal for comer, tira do potinho e entorna no coração, porque eu acho que vai ser muito melhor. E aí, pra compor esse fundi, eu pensei em pastel de leite ninho, diferente, né, porque muita gente aí tá fazendo tudo igual. É morango, uva, brownie, marshmallow, tem gente que bota... Mas o que que eu já vi, gente? Geralmente são essas três coisas, brownie, morango e uva, tá? E aí, às vezes, eu vejo uns com marshmallow e outros com outras coisas. Eu pensei em fazer bem completo, digamos assim. E lembrando que isso é uma sobremesa. A pessoa não vai comer tudo no mesmo dia se você fizer uma coisa muito grande, tá? Então, são tipo quatro, seis itens de cada... Seis unidades de cada item, eu acho que é o suficiente. Então, seis morangos, seis uvas, seis quadradinhos de brownie. Eu pensei em fazer pastel de leite ninho, colocar cookies pra ficar bem diferentão. Botar o brownie de morango também. Então, pra ficar uma coisa assim bem diferente e atrair ao público. A segunda ideia, gente, que eu pensei... Eu vou colocar a foto aqui. Eu vi uma caixa super legal que ela abre assim e tem docinho, sim, que está dentro. Eu comprei uns carimbos especial de dia dos namorados na Shopee. Ainda não chegou, então não tem como mostrar pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou colocar a foto aqui. São cinco carimbos, se eu não me engano. Especial pro dia dos namorados, tá? E aí eu tô pensando em usar com essa caixa que eu mostrei pra vocês agora. Fica de ideia. E também, gente, é bom lembrar que dia dos namorados é bom a gente fazer sabores diferentes. Eu comprei aqui essência de vinho espumante e... Ai, meu Deus, comprei mais algum. Agora eu não tô olhando. Acho que eu comprei de amarula também. Enfim, então é bom a gente pesquisar sabores, assim, diferentes, tá? Pro dia dos namorados. Coisas com castanha, que é o que... É uma florada, tá? É... Caixa, terceira coisa, caixa explosão, só que com coração lapidado. Ano passado, eu fiz uma caixa explosão, porém, só com quatro lados, com um mini coração lapidado. Ficou uma coisa bonita, mas ao mesmo tempo ficou uma coisa horrorosa, porque a caixa era desse tamanho pra dois corações pequenos. E aí até a menina mesmo, depois, falando assim, cara, aquela caixa ficou muito grande, né? Eu falei, cara, ficou surreal de grana. Então, esse ano, eu pedi pra ela fazer o coração maior, no mesmo modelo que eu faço o mini bolo. Eu já tenho um vídeo aqui do mini bolo, tá? Então, pedi pra ela fazer do mesmo jeito, só que com o tema de dia dos namorados, berço de coração lapidado dos 200 gramas. e na tampa, a gente vai fazer um aplique com o nome do casal. Vocês podem colocar também foto do casal, aí pede pra pessoa mandar com antecedência a foto do casal, e aí você deixa pelo menos um lado da caixa explosão com a foto do casal pra ficar uma coisa mais personalizada. Eu ainda não sei se eu vou fazer com foto ou sem foto, eu ainda, como eu não sei se eu vou trabalhar, se eu tivesse certeza que eu iria trabalhar, eu iria pedir pra ela fazer com foto, e caso alguma pessoa pedisse em cima da hora, eu iria falar, ó, não tem como fazer com foto, só sem foto, porque eu já tava pensando e combinando com ela em deixar umas caixas já impressas, já cortadas, e a gente só colocar o aplique do nome do casal na tampa, entendeu? Então, acho que vai ficar uma ideia bem legal, fica aí de ideia também pra vocês. Caixa cenário com bolo, eu pensei em fazer isso de uma forma mais personalizada, mais personalizada, e aí sim, colocar foto, colocar o nome do casal, enfim, ficar uma coisa mais personalizada e mais, é bonita, digamos assim, mais completa. Você pode colocar tanto o mini bolo mesmo com o docinho, e aí o mini bolo você faz uma decoração diferente, como, eu vou botar uma foto aqui de um bolo que eu fiz pra aniversário de casamento, não, acho que foi um mês de namoro, uma decoração super bonitinha do mini bolo e ficou linda, então vocês podem fazer uma decoração tipo assim e complementar com docinho, ou ao invés de colocar o berço, né, pro mini bolo, coloca também o coração lapidado com o docinho, carimbadinho, vai ficar super legal. festa na caixa, gente, festa na caixa é uma coisa que eu vejo muito por aí também no dia dos namorados. Eu pensei em fazer uma festa na caixa diferente, é, colocar uns morangos banhados no chocolate, fazer, eu comprei a forma simples, né, de mini coração lapidado, então fazer uma caixinha com mini corações lapidados, com alguma crocância, castanha, ou colocar algum aroma oleoso de amarula, de nozes, enfim, alguma coisa tipo assim. E aí você vai escolher se você vai colocar alguma coisa salgada, se você vai colocar só doces. É, ano passado eu fiz um coração, aquela caixa da Galvanotec de coração, eu coloquei bombom ali, então também colocar um coração desse com bombom. enfim, você pode montar aí do jeito que você quiser, tá? O que eu vejo muito por aí também é uma caixa com docinho escrito eu te amo com aquelas formas simples de chocolate, sabe? Fica uma, um tamanho de letra relativamente grande, né, pro docinho, mas eu sempre achei ela muito bonitinha, gente, sempre achei ela muito bonitinha, também fica aí de ideia pra vocês, tá? Barra de ouro, gente, pensei em fazer uma coisa com aquela com aquela versão da música do Raça Negra, então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. E aí eu comprei a forma da BWB, eu vou colocar aqui qual é a referência, tá, dessa barra pra vocês, que eu não lembro agora de cor, e aí o seguinte, eu pensei em comprar um papel chumbo de cor de ouro, tá, pra não ter que pintar a barra, mas eu iria ver, né, qual que iria ficar melhor, enfim, então fica de ideia, de que também vocês podem fazer um kit, colocar essa barra, ou vender somente ela com essa frase, né, da música, ou fazer um kitzinho. é um mini bolo, gente, eu pensei em vender um mini bolo, porém, com uma decoração diferente, e fazer um mini bolo bombom. Tem uma embalagem da Galvanotec, eu vou ver se eu acho a referência dela, e boto aqui pra vocês, e aí eu pensei em fazer um bolo bombom, usando essa forma, que é aquelas formas tradicionais de bolo, sabe, que vem com aquela tampa de plástico? Então, fazer um molde, né, igual antigamente fazia muito aquele bolo bombom, passar o chocolate ali, enfim, tem até um formato bem bonitinho, e eu pensei em fazer algum modelo com aquele ali, sabe, e aí rechear com alguns morangos, que é uma coisa que combina muito com o dia dos namorados, botar um chocolate, chocolate branco também, enfim, vamos ver se eu consigo gravar tudo pra vocês antes de ir pra maternidade, o negócio não é nem gravar, né, gente, o negócio é eu gravar e editar a tempo, vamos lá, mas vamos ver, próxima coisa, eu fiz um presente de aniversário de casamento, que ficou bem legal, e também serve aí de ideia pra vocês venderem agora no dia dos namorados, eu passei um brownie normal, cortei o brownie em formato de coração, coloquei um pouco de chocolate derretido por cima, só pra enfeitar, se eu não me engano, acho que eu botei também uns nuts picados, eu lembro que eu escrevi te amo, alguma coisa assim, nos mini brownies, eu fiz um brownie grande em formato de coração, e depois fiz uns minis, né, com as barbas e botei em volta, coloquei numa embalagem normal de transporte de docinho, e mandei fazer um adesivo personalizado com o nome do casal, tá, escrito lá bodas de, era alguma bodas lá que agora eu não me lembro, tá, bom, eu vejo muita caixinha aí também com o coração lapidado e, sei lá, o brownie, o coração lapidado com docinho, também é uma ideia bem legal, eu na verdade acho que o coração lapidado combina muito mais com o dia dos namorados do que com o dia das mãos, tá, então fica aí de ideia também essa caixa, alguma caixa pra você fazer com o coração lapidado, lembrando que, gente, as caixas lá da Caimbar, o cupom ainda tá com, ainda tá valendo, eu vou deixar o link aqui embaixo, lá tem várias caixas pra vocês fazerem vários kits e pra usar aí coringa em qualquer data comemorativa, tá bom, ano passado eu fiz uma caixinha no estilo caixa-gaveta, foi personalizada, ficou uma graça, que eu chamei de dose de sentimentos, aqui na pronta entrega tem um vidrinho que eu vendo com um puro recheio, que eu chamo de dose de alegria, tá, e aí eu resolvi fazer pro dia dos namorados e chamar de dose de sentimentos, eu botei três vidrinhos, então ano passado, se eu não me engano, vendia 35 reais, e aí eu botei doses de sentimentos e mandei a menina fazer uns lacres pra mim e escrito dose de carinho, de respeito e dose de amor, ficou bem legal, tá, e aí era recheio puro mesmo, tradicional, não lembro de ter colocado nada no meio, tá, é, ano passado eu também fiz kits personalizados, então fica aí de ideia pra vocês, vou colocar umas fotos aqui, eu usei caixa normal pra transporte de bolo, de papelão, pedi pra ela fazer pra mim os adesivos personalizados com o nome do casal, e aí, gente, eu fiz, se eu não me engano, acho que uns seis kits, cada kit tinha um item diferente, é, tinha com barra, tinha com as, com as canecas de chope, né, que eu sempre falo pra vocês, recheada, tinha com caneca de cerâmica mesmo, né, recheada, aquelas sublimadas, tinha, todas continham aquela caixa de coração da Govanotec recheada com bombom, é, mas o que, eu lembro que eram quatro itens, tá, e as louças recheadas que eu sempre, sempre falo e comento com vocês, é, eu comprei aqui pra deixar já pro dia dos namorados de casa eu trabalhe e pro dia dos pais, caneca de chope e caneca de caveira, ano passado, a caneca de caveira fez sucesso e esse ano eu comprei ela de novo, só que eu comprei uma diferente, porque aqui eu usei ano passado, aumentou muito o preço, ela é menorzinha, não é tão menor, mas ela também não é tão pesada como a do, do ano passado, e aí, é, rechear, gente, essas coisas é bom pra presentear os homens, né, porque a gente, presente pra homem é sempre um saco, e a gente nunca sabe o que dá, então, vocês venderem essas louças recheadas, sabe, com um copo maneiro, uma caneca de chope legal, é, com certeza vocês vão vender e vai ser sucesso aí, tá? A Brigadeiria da Fafá, vou deixar o arroba dela aqui, fez um kit bem legal ano passado, personalizado, ela colocou docinhos, brownies, cones, se eu não me engano, e ela colocou também, na hora de fechar a caixa, a fotinha em polaroid, é, do casal, então ficou um presente assim, super personalizado, super bonitinho, vou colocar a foto aqui do kit, vou deixar também aqui o arroba delas, para o arroba dela, para vocês seguirem e se inspirarem lá no perfil. Eu fiz também, uma outra ideia também para vocês, que eu também fiz ano passado, é o controle recheado, eu fiz vários kits, é, com controle recheado, fiz uma embalagem personalizada, e vendi com a caneca de chope recheada, tá? Esse, esse aí foi específico para, para, para os homens, tá? Eu vou ver se eu acho o meu cardápio, né, o meu catálogo de dia dos namorados, e coloco aqui no final do vídeo, para vocês verem. O que eu tenho visto também, muito por aí, para fechar, é o, a caixa que fala, que é de amorflix, né? É, vem pipoca, vem guaraná, vem alguns chocolates, para fazer uma sessão de cinema em casa. Eu acho super legal, porém, eu não pretendo fazer, tá? Caso eu trabalhe. É, mas eu acho super legal, vocês podem aí, mesclar, compra pipoca, né, de microondas, coloca, é, refrigerante, coloca algum, algum kit de bombom seu, eu sempre, sempre falo isso aqui, sempre falo também em grupos, que eu faço parte, que gente, não faz sentido nenhum, você trabalhar com doces, e você vender, uma cesta, com 100% de produto industrializado, tá? Esses dias eu vi, a mulher dando de sugestão, dia dos namorados, ah, fiz, essa cesta, o que que vocês acham, não sei o que, tinha Kinder Bunny, Kit Kat, sabe, só esses docinhos assim, a mulher queria vender por 150, gente, eu, sinceramente, eu não acho legal, tá? Então, façam os kits, mas sempre procurem colocar, é, algum kit de doce, que vocês façam, então, coloca um kit de docinho, coloca um coraçãozinho lapidado, faz um kit, sei lá, com brownie recheado, e manda fazer aquela cinta, com algumas frases personalizadas, pra deixar aquele kit ali também, com a sua cara, com a sua marca, de, de, daquele presente, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um joinha, pra ajudar na divulgação, é muito, muito, e muito importante, principalmente agora, que o canal foi reacqueado, há pouco tempo, não sei se todo mundo percebeu, e caiu muito, a, as estatísticas, né, do canal, então, deixa um joinha, pra ajudar, pra me ajudar aí nessa divulgação, e a gente bater logo a meta de 100 mil inscritos, espero que vocês tenham gostado, eu parei aqui várias vezes, porque comecei a gravar, e isso chegou da casa da minha sogra, mas, se tiver, opa, se tiver ficado, vou passar o solo, se tiver ficado alguma dúvida, se vocês também tiverem alguma sugestão, comenta aqui embaixo, tá, pra gente trocar aí, experiências e ideias, tá, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo, tchau, 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 quer dar tchau? tchau, 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 beijo, tchau, tchau, tchau,